o neném jóia ou não confiçamos elenque elenna elena foi uma grande rainha chuta breda é breda olha vamos lá breda olha que chutaça e que defesa defende muito henrique é time do papai o goleiro é bom vamos lá breda deixa de firura breda ó que golaça hein João ah João Carlos esse faz mesmo esse é fera olha o papai aí é bom de bola só fazer hein ah chacal me ajuda aí de frente chacal olha a cacal foi quase a patria Ok. Ah, a palinha lá para que ele cheia. É, brilho. Ai, ai, que dois derrotos aqui Ah, Josué, isso faz mesmo É o craque do time Fala pro seu pai E por que ele não fez o gol aquela hora? Eu vi, foi ali, ó Foi E seu pai não fez o que? O gol, ele bateu na traça Ó, seu pai é craque Ó, vai rolar pra ele, quer ver? Ai, não rolou Seu pai é galo? Ih, mas que azar, hein? Tem que ser cruzeiro, não? Você é galo? Eu sou do cruzeiro Flamengo também? Não, cruzeiro Ah, não gosta do cruzeiro, não? Não Ih, gente, ele é mineiro, né? Uhum Ele é mineiro Espera que te vá do gol Quem faz a mãe não gol? Ganha Acabou Saiu, seu pai saiu Pega alguma coisa, fala pra ele Ô, pai, por que você saiu, meu filho? Ô, mãe, por que você saiu, meu filho? Hahaha O time dele é bom, amor Vai Vai Vai, você faz que faz, não vai 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 para 115 países.